Salve, salve galera, aqui é o Halos e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Guerra Estamos se aproximando cada dia mais, eu acho que falta menos de 48 horas para a grande guerra E a gente precisa ficar um pouquinho mais forte Vocês viram aí nos testes com o Bruninho e com o Florevinho, a gente tá tomando hit kill, cara Hit kill, mano, como assim, mano? Mesmo com as magias, com os bagulho e tudo Então, eles falaram pra mim que um segredo deles que eles tem que a gente não tem é o caçador level 14, galera, level max Então a gente vai trabalhar nisso hoje, vamos ver se a gente consegue pegar isso daí, certo? Já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar É isso aí, galera, eu tô aqui nesse deserto pra mostrar pra vocês que o início do caçador se dá nessa casa aí, certo? Essa casinha que tem esses dentinho aqui, ó Falou, galera, eu vou tomar esse caçador Ô, Manoel, é reunião de condomínio aqui? É reunião de condomínio aqui? Nossa, se eu tivesse um TNT Você tem que entrar aqui pra fazer o seguinte, conseguir, que eu já peguei já Os alhos que você encontra só nessa casa, tá ligado? Tem alho no baú, você encontra o alho, você precisa dessa mesa também pra fazer uns craft, mas o Florevinho já tem E você precisa dessa cadeira e desse cara aí também Só que tudo isso aqui, o Florevinho já tem Então, o que acontece? Você faz a seringa Ela aqui, ó Bem fácil Você faz ela E coloca o alho E aí, pronto E aí você começa já com o vampirismo Vocês podem ver que aqui, ó, tá level 1 Certo? Esse level 1 que tá aqui É porque eu já iniciei já Aqui onde fica a dentadura agora Ó, é um painel de caçador Certo? E agora a gente precisa upar o level E aí a gente precisa fazer o que? Matar vampiros com estacas Pra gente conseguir esse frascozinho de sangue, tá ligado? Mas eu vou voltar pra base lá Tô aqui de volta Já vou mandar ver nessa estaca E vamos aqui pra fora caçar uns vampiros, velho Já tá de noite mesmo Aí, pronto Tamo aqui Aqui eu sei que é uma floresta de vampiro Então vamos ver o que a gente consegue aqui, mano Vamos lá, galera A gente vai escolher aqui, ó Força 9, mano Certo? Ah, matei Olha aí, ó Pure Blood level 5 Maneiro, 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 maneiro Vamos matar esse cara aqui também Mais um Pure Blood de 65 É level 5 Beleza, vamos matando Vamos matando geral O lance é a gente dar força 9 Toma Certo? E sair picotando os cara Pronto, galera Agora que a gente já tem alguns frascos de vampiro Vamos procurar um daqueles caçador Daquelas barraquinhas, cara Aqui, galera Aqui os cara aqui, ó Aí, galera Tem que interagir com um desses cara Aí, ó Aí, ó Achei Cara, aqui, ó Vamos dar um sangue pra ele E dar um level up Haha! Agora a gente pode vir aqui, ó E gastar nossa kill aqui, ó Instant kill em algum vampiro quando tiver com 35% de sangue De menos de vida Vamos conversar com esse cara aqui de novo Vamos dar outro level up Consegui mais um Ah, não é um pra cada level não Ah, ó Increase Attack Speed Ha, ha, ha Maneiro, maneiro Agora precisa de 12 E eu já tenho aqui os 12 que precisa E pronto Estamos no level máximo que dá pra chegar dessa forma Agora a gente precisa de fazer essa Hunter Weapon Pra gente conseguir abrir os próximos níveis, tá ligado? Mas essa mesa o Florevinho já tem Eu só preciso saber o que que eu preciso colocar nela Beleza, galera Agora que a gente já tá no level 4 A gente não consegue mais fazer os upgrades com os carinha lá, cara A gente precisa de umas mesas especiais, ó Certo? Essas mesas especiais O nosso querido Florevinho tem Porque ele já tá no level máximo Então vamos lá na base base Certo? Tá aqui as mesas, ó Essa mesa aqui é a principal Depois tem essas daqui que tem que fazer também Pra dar uma espécie de upgrade, ó Tá vendo? Então vamos usar Pelo que eu vi A gente coloca um livro desse Coloca uma Vampire de Fang E coloca um livro do Vampirão A gente tem 5, ó E aí a gente consegue esse cara aqui, ó Aí a gente fala o que? A gente vai conversar com esse malandro, certo? E aí a gente dá pra ele ali Iron Deixa eu ver se eu tenho Iron Tenho um pack de Iron Na verdade eu não tenho Na verdade isso aqui não é meu, né? Mas é de boa, né? Ó, Hunter Intel E a gente consegue dar o level A Certinho? Olha que belezinha Tá saindo fumaça da gente, mano Olha que maravilha É fumaça mesmo, mano Saturação 11 Que beleza E a gente conseguiu subir de level Bom, galera Perguntei aqui pro Forever Qual caminho de caçador pegar? Um, dois ou três? O do meio até o final O que sobrar? O da esquerda Então tá, então vamos lá A gente já pegou aqui uma skill Agora vamos ver pro próximo nível Próximo nível A gente tem que colocar um book Colocar um Pewdie Desse aqui E um desse aqui Se eu não me engano, né? E aí a gente consegue o level 6 Maravilha Já vamos conversar com esse cara aqui Vamos jogar lá E já vamos pegar o level 6 Haha Mais um nível Mais um nível Volta duas Vampires Vampire Fang Vamos lá farmar mais dentinho de dragão De dragão não De vampiro, cara Agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir pro Nether Caçar Vampire Book A gente vai ter que achar Stronghold no Nether Ou no Overworld E tentar pegar esses últimos livros também E vai ser mais útil pra gente na guerra Certo? Então partiu o Nether Vamos procurar Stronghold agora Uma hora depois Uma hora depois Da vez que eu peguei os livros Pra cá A gente já fez mais outras coisas O servidor tá insano A galera tá jogando que nem maluco isso aqui, véi Uma pena que essa série vai terminar, cara É uma pena que essa série vai terminar Mas deixando de papo furado Olha quantos corações amarelos eu tenho Você tá doido Muitos corações Muitos corações Muitos corações Ah, meu Deus do céu Isso é graças ao nosso anel do Odin, galera Bom, vamos lá Eu deixei aqui os livros aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Mas eu espero que dê Vamos lá Base, base Meu querido Vamos aqui Levreto 25 fang Ahn... PewDieBlood level 5 Tá aqui Dois Tamo lá E o livreto E pronto, galera Level max, mano Conversar com esse cara aqui Level up Falaram que tem o level 15, mano Eu não sei de nada, mano Não... Não tem... Não tem mais level nessa tabela aqui, mano Não tem Ó, tá vendo, ó Não tem mais, ó Tá vendo? Não tem mais Rimário, tem um monte de coisa Pra... Pra ficar caçador aqui dentro Tá jogando tudo aqui o que sobrou, tá? Eu vou trazer os livros pra tu Vou trazer os livros pra tu Aguenta aí Vou jogar tudo aqui pro Rimário Dá na cabeça do cara que fica fazendo essas coisas O cara tá muito louco, velho Só louco nesse time, hein, Forever Só louco, hein Ô, mano Você não tá vendo os livros de doença, velho Aí, Rimário Vou jogar os livros em tu, Rimário Aí Ô, Rimário Já pegou os waypoints lá da... Da base nova? Pronto Certo? Level 14 Não sei se tem level mais que isso O que eu sei é que agora a gente vai colocar as habilidades Forevinho falou que é pra ir até o fim dessa aqui Então vamo E depois é pra vir full esquerda Ataque swift and the wind Ele falou que era pra fazer isso Então tá bom Vamo ver como é que tá agora Se a gente consegue segurar a onda, né, mano? Salve, Mano House Tudo bem, velho? Fala aí, fala aí Então, mano É... Pedir pra você vir aqui pra poder testar um item Tem como você botar esse itemzão aí no chão pra mim? Eu quero ver se ele ataca a player, tá ligado? Nó... Olha aí, se o player estiver voando, mano Ele fica afastando, olha Pô, velho, da hora esse item, hein? É da hora, velho, da hora Detalhe, ele é indestrutível, tá ligado? Muito bom, cara Você colocou as câmeras lá já? Você viu que da hora, cara? Sim, botei, botei Dá pra ver agora mais um nono britinho Muito da hora, velho Boa Ô, tem uma magia que vai ser muito top, velho Quer colar no spawn comigo pra eu te mostrar? Ah, outra coisa... Calma, calma, calma Coloca teu livro ali na mesa ali, ó Calma aí, coloca aí o livrão pra mim Vai, mandei Tem mais 5 novos spells aí, pra você se divertir Ô, louco, temos um mago no nosso time, ô, Raus Falei Você quer colar a Discord rapidão só pra te mostrar um bagulho? Vamos lá, vou colar aqui, vou colar Mano, então, já vimos que a sentinela é muito efetiva, né, mano, Raus? Se a gente botar em volta, o cara não vai conseguir nem voar até perto da base Agora, eu só queria te mostrar um outro bagulhinho que eu tava testando aqui em off Esse teu livrinho, né? E eu descobri que tem uma magia bem da hora que dá pra fazer Manda aí Ó, eu botei ela no número 10 de tão perigosa que ela é, velho Dá um liga aqui, ó Ó, tá olhando? Tô, tô vendo Eita Cara, imagina todo mundo com um brilho de magia Explodindo a base até deixar só a basezinha do Nono aparente, tá ligado? Nossa, eu vou cavucar ela, velho Mano, só vamos deixar a basezinha lá do Nono voando assim no céu, aí a gente vê como é que a gente invade Caraca, que irado, velho, muito bom Será que ela explode dentro da água, velho? Isso é um bom teste de se fazer, deixa eu ver aqui Verdade Porque se eles usarem aquela fake water Não, não É, mano, então quer dizer, vai sobrar só o que eles botaram e a água de volta Vai descascar a base do Nono Vai descascar a base do Nono, velho Da hora, velho, da hora E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos voltar pro Ars, certo? Pra gente poder fazer uma coisa que vai nos dar mais Mana Regen ainda, além da armadura Que é esse colar aqui, ó A gente tem o Mana Boost e o Mana Regen Mana Boost parece que não faz efeito além do que a gente já tá na armadura Mas o Mana Regen sim E pra fazer isso aqui, a gente precisa desse cara, certo? A gente vai fazer alguns deles Ó, vou fazer 5 por enquanto Porque eu acho que eu vou precisar de mais itens pra fazer o resto Então vamos começar por baixo Pelo menos completar os 5 E nosso time é composto por 8, certo? Vai ter que fazer pra todo mundo A gente precisa de Mana Gen e Gold Ingot Pra fazer esses caras, a gente vai precisar usar esse aqui, ó, galera Que esse craft aqui, ó, ele é no Enchanted Aparatus Aí, pessoal, já acabei todos os craft aqui A gente foi lá ajudar o Forever e já tá tudo pronto aqui Vamos montar isso aqui desse lado aqui, ó Tá, agora a gente vai montar esse cara aqui, ó Arcane Core, certo? Lindo, mod lindo, maravilhoso Esse cara aqui em cima, que ele parecia ser bem maior do que ele tava na minha mão E esses caras a gente pode montar de vários jeitos, tá ligado? Mas eu vou montar assim, porque eu não tô com cabeça pra construir bonitinho, não Porque nossa base tá um lixo Então tá eficiente, mas tá um lixo E aqui que a gente vai fazer os pingente, galera Os colar, mano, certo? O colar que a gente quer é esse aqui Vamos lá pegar Dima, Ouro e esse Mana Regen aí Bom, eu vou mostrar pra vocês como é que faz um Depois eu vou fazer os outros em off mesmo, porque são todos iguais, certo? Eu acho que não tem ordem, certo? Eu acho que não tem ordem, espero que não tenha Tomara que não tenha ordem Se tiver... Né? Aí... Vamos ver Agora a gente tem que colocar o colar ali no meio Clicar Olha que louco Caraca, mas que coisa mais linda Olha que coisa linda, vocês viram isso? Bonito demais, velho Bonito demais Esse aqui é o Mana Regen Deixa eu ver se tem... Acho que coloca aqui no lugar desse aqui, né? Isso Certo? Então é isso, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Próximo vídeo provavelmente já é o da guerra, tá? Talvez tenha mais um vídeo de preparação Antes do vídeo da guerra Mas fique esperto lá no Twitch Que a gente vai fazer tudo ao vivo, galera Então se você quiser ver antecipadamente Saber o que que vai acontecer em todos os takes antecipados Antes do YouTube Cola na Twitch Twitch.tv barra Nerd House Que a gente vai fazer tudo ao vivo, certo? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço e valeu! Tchau 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 Tchau